Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Guilherme. Pessoal, hoje eu tava aí dando uma navegadinha aí pelo Facebook. De vez em quando eu não tenho nada pra fazer, eu fico dando uma fuçada no Facebook. E tem umas páginas que eu curto de zoeira. Tipo, eu curto pra caralho ficar vendo essas páginas de zoeira pra assistir vídeo, pra ler as notícias. E eu me deparei com uma notícia, mano. Não sei se ela é nova, não sei se ela é antiga. Mas foi de um cara, um brasileiro, que tatuou o rosto da Mia Khalifa. Você sabe quem que é a Mia Khalifa? Então depois digita no Google aí o nome dela, que vai aparecer aqui embaixo, e pesquisa quem é. Fato é que essa celebridade do mundo que você já deve ter descoberto, que você pesquisou, respondeu o cara nas redes sociais. E, mano, ela deu uma resposta um pouco ácida. Se liga na resposta dela. Primeiro, antes de tudo, você é um idiota. Segundo, minhas sobrancelhas estão desalinhadas. Terceiro, em que tipo de promoção 2x1 você fez essa tatuagem? Parece que eu me arrastei nas profudezas do inferno com esse nariz. Que tipo de imbecil iria marcar permanentemente seu corpo assim? Isso não é legal mesmo. Você é um idiota. Boa sorte tentando explicar isso para alguma futura pessoa importante um dia, idiota. Bom, vamos lá. Eu gosto de tatuagem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... No total eu tenho 10 tatuagens, galera. Eu gosto pra caramba de tatuagem. Inclusive, eu tô pensando aí em quando o canal bater a marca de 100 mil inscritos, que é meu sonho aqui no YouTube. Eu tô pensando em tatuar o logo do canal aqui, ó. Aqui dentro da boca. Bom, deixa isso aí pra um vídeo futuro. Mas o que eu queria passar pra vocês? Vai fazer uma homenagem? Homenageia uma pessoa que você realmente gosta. Tipo homenagem a um pai, uma mãe, igual eu tenho aqui a tatuagem da minha mãe. Namorada? Talvez. Eu conheço alguns tatuadores e acreditem. Cobertura de nome aí de namorada, de ex-namorada, é o que mais tem. Então eu aconselho vocês a se forem fazer uma tatuagem, fazer de alguém que vocês realmente amam e que são presentes na vida de vocês. Agora sobre a resposta dela, eu achei ela muito escrota aí na resposta, mano. Porque ela poderia ter falado pro cara de uma forma mais legal. Falar do, poxa, pesquisa mais antes de tatuar. Vai num tatuador com um pouquinho mais de credibilidade aí, que faça um trampo mais legal. Ou simplesmente falar pro cara aí, pô, meu, legal. Mesmo que ela não gostou, eu falei, pô, legal, achei legal a tatuagem. Porque o que vai acontecer na vida do cara, pro futuro, não desrespeito a ela, mesmo sendo com o rosto dela. Então, era só essa mensagem que eu queria passar pra vocês. Mano, tatuar a meia califa no corpo, esse cara tem que ser maluco. Só espero que ele não reclama aí se os amigos ficarem gozando na cara dele. Valeu, galera. Um grande abraço e fui!